E aí meus amigos, aqui é o Márcio, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Márcio Oliveira Games E galera, é o seguinte, hoje a gente tá com o Spider-Man 2 aqui Eu acho que a partir de agora é o momento que a gente vai enfrentar o Lizard Que pra gente é lagarto, né? Mas a galera colocou como Lizard Então vamos lá, vamos ver o que é que o game nos aguarda aí É galera, acho que é agora mesmo, hein? Nossa galera, é agora mesmo Ó o bichão vendo moleque É agora Nossa, velho É ele galera Finalmente vamos enfrentar o lagarto Então é agora, vamos lá Ataques esmagadores Não podem ser aparados ou bloqueados Você deve se esquivar ao ver o alerta azul de ataque esmagador Beleza, bola pra esquivar É agora galera, vamos pro fight Nossa, velho Que massa isso aqui, hein? Se você tá aí, a sua ajuda vai ser bem útil Caraca, esses ataques aí são cabulosos, viu? Então a gente já viu que esse ataque é azul A gente tem que desviar, não pode vacilar Os vermelhos acho que a gente pode dar peli também Eu acho, não tenho certeza Mas vamos ver Assim, por ser boss, né? Mas eu acho que é igual a qualquer inimigo Vamos tentar Nossa, galera Isso aqui tá muito massa É, dá pra dar peli mesmo Nossa, que luta, velho Caraca, velho Tá muito massa isso aqui Ó, tomei Era pra tirar o peli Tome Caraca, galera Não sei nem o que falar direito, velho Tô impressionado Realmente Eu esperei muito por essa batalha Desde que a gente viu nos trailers, né? Caraca, bicho Apanha aí, bicho É, na verdade Ele tá me batendo, né? Ih, subi na parede Isso aí a gente viu nos trailers também Não sei como é que Nossa, já tomei Aqui legal Eu ia falar que eu não sei como é que a gente faz Pra tirar ele da parede Mas vamos aqui Seguindo na porradaria Para de lutar comigo Desvia Aê Esse é o único jeito de você voltar Dá o peli agora Aê, caramba Toma Cara, o bicho É forte De hoje que eu bato aqui nele E não tira quase nenhuma vida A gente já podia ter resolvido isso Não sei se vai ter algo especial aqui Algum golpe especial Que a gente faça em algum momento Mas a gente tá aqui lutando contra ele, cara E quase não dá dano, né? Ó, agora eu acho que tá dando um pouquinho mais de dano Ou a impressão, não sei Mas pelo que a gente vê nos trailers Possivelmente essa batalha Eu não sei se ela acaba aqui Se ela tem mais de uma fase Se ele é tipo aqueles boss de De jogos que tem Você acha que matou e ele vem mais pra uma fase, né? Ou se vai ser em outro momento do game Não sei se a luta termina aqui Vamos descobrir agora, galera Enquanto isso a gente segue aqui Descendo a porrada nele Nossa, que luta frenética, velho Isso aqui tá muito bom Aê, acertei ele É agora, hein? Ó, tamo quase Com certeza não vai ser só essa barra de vida Ih, foi pra parede de novo E agora? Desvia Caraca, tomei Não deu nem tempo de desviar Eu vi que ele ia dar o golpe azul Mas quando eu tentei desviar Já tinha sido o target Cura, cura Caraca, velho Toma Esse golpe é interessante Porque a gente saco a os inimigos, né? Só que como o... O Lizard aquele é muito grande Não aconteceu nada Bora Ih, não fuja não Vai fugir Nossa, velho Isso aqui tá muito massa Caraca, uma tira Nossa, velho Mano do céu Que isso, velho Caraca, galera Tá maluco, velho Ih, deu ruim, deu ruim Foi pra parede de novo Vai fugir? Não, não Fuja não Vem aqui, lagartixa Nossa, vai destruir o museu Nossa, dinossauro, velho Mano do céu Mano do céu Isso aqui tá muito épico, velho Na moral Caraca, bicho O lagarto é o Homem-Aranha também Eu sei que ele... Claro, ele não tem as teias, né? Mas ele tá pulando ali de prédio em prédio Bem mais rápido que a gente Caraca, velho Galera, eu tô impressionado com isso aqui, velho Que adrenalina Tô até com medo aqui de errar os pulos Vou ficar mais concentrado aqui Acho que fiz merda Mas bora, bora Pega, 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 pega Aê, pegamos o bichão Minha nossa senhora Que bicho feio Sai daqui Sai, sai, sai Sai daqui, bicho feio Nossa, que nojeira Caraca, velho E vamos lá Seguimos aqui a perseguição contra o lagarto, né? É estranho falar lizard Mas, enfim, vamos lá Caraca, velho Bora, bora O bichão tá pegando distância, hein? Me embananei aqui Mas vamos lá Vamos tentar Não perder ele de foco Bora, bora Bora, Peter Bora, cara Tá muito lento Claramente é culpa do Peter, galera Não é culpa minha, não Que tô controlando ele Isso aí é problema do Peter Que tá lento Não sou eu, não Bora, bora Aê, conseguimos Aperta, aperta Nossa, velho Isso aqui tá muito frenético, velho Isso aí lembra o Charter, hein, galera? Essas ações Essas cenas de ação desenfreada, assim Presa ao carro Mas bora, bora Ixi, o metrô Quase que eu vou de arrasta agora Vocês perceberam, né, galera? Que o Peter com esse bionte Ele fica com A voz mais sinistra, né? Tem horas que ele fica cabuloso, cara Dá até medo do Peter Bora, bora Desceu na rua o bichão, ó Agora a gente pega ele Nossa Desvia, desvia Caraca, galera Isso aí a gente viu nos trailers também, né? E o Retro é isso aí, galera, ó Dá pra ver o reflexo do carro no prédio, né? Em tempo real Caraca, velho Desvia Bora, Peter, bora Desvia Aí Desvia Nossa senhora, velho Caraca, bicho Agora a gente vai lutar aqui no telhado, será? Ih, olha lá o Craven Aquela cena dos trailers também Que eu não entendi por que ele fez isso Mas que bela criatura Ih, rapaz Que lascou agora o lagar Tá, é pra bater nele, é pra ajudar agora Galera que coisa épica Vixi Será que acabou? Acho que não, né? Não Acho que a gente vai aplicar o Antidoto nele agora e acaba a luta Eu acho, né? Nossa, é o Godzilla Caramba, velho O bichão ficou maior, foi? É tão nojento Agora o bicho pega E acabou que nada Ainda tem mais treta aqui Então bora Nossa, Alpita, galera Bora, segue Porrada aqui nele Rapaz, o bicho é forte demais, velho A gente bate, bate Nada Tentar bloquear Dar os peles, né? Talvez dando o peli A gente consegue dar mais dano, eu acho, né? Nossa, tomei bonito mais uma vez Desvia Bora, Peter Bora Desça porrada nele Dá peli Aê Vamos bater nessa lagartixa, cara Bora, bora Toma Caramba Isso aí é muito massa, né, velho? Nossa, não entendi Foi nada agora Eu sei que eu tô descendo a porrada aqui nele E eu quero nem saber Eu sei que a gente quer salvar o doutor, né? Mas vamos dar uma porrada nele também Pra salvar primeiro Afinal a gente morre, né? Tomei Não consegui defender Desvia Toma Cara, o bicho não morre não Meu Deus, velho Caraca Toma Eu não posso perder ele Que luta épica, galera Tá maluco, velho Defende Aí Vamos, tá quase Não sei se ainda tem mais uma fase Se essa é a última Meu Deus, foi pra parede de novo Caiu Caiu, pulou Nem sei o que aconteceu Negócio tá tenso aqui, galera Nossa senhora Eu acho que agora vai, hein Nossa Defende, Peter Dá um especial aí nele Defende Tomei Tá quase, tá quase Nossa Tô apanhando bastante agora Agora vai Agora vai Vamos, galera Bora, bora, bora Ae Será que acabou? Nossa Tá estiloso demais Esse, velho Na moral Caraca Que pita sinistro Esse, galera Vixe Galera Que luta épica foi essa Eu acho que acabou Não sei Mas já deixa o like aí, tá Curte, comenta Compartilha Se inscreve no canal Se não for inscrito E vamos ver aqui Se realmente acabou ou não É, eu acho que acabou, galera Então é isso Eu sou o Márcio Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou 1 2 2 3 1 4 5